O que é o mundo que vive? Para se especializar em uma área Eu tive um amigo meu Que tem um problema em um osso do pulso Tem especialização para esse ossinho do pulso Anos de especialização para estudar Esse ossinho do pulso E cada vez se desenvolvendo mais e mais Descobrindo novos métodos Novas maneiras de entender E de se relacionar com cada partezinha Do próprio corpo humano Isso conta a sabedoria Como é impressionante A gente vê, está escrito no versículo Que Deus expressa a honra dele Em todas as partes da criação dele Toda a criação é uma expressão Da honra de Hashem no mundo E a gente pode ver isso não só No corpo humano, em cada parte Tanto estudo e tanto desenvolvimento Da parte da ciência, a gente vai descobrindo mais e mais A cada geração, como fala o versículo A cada geração as pessoas vão honrando Mais e mais a Deus Porque vão descobrindo através da tecnologia Mais sabedorias que estão ocultas Implícitas dentro de cada parte da criação Isso ainda na parte do ser humano Ainda chegar no cérebro do ser humano Nos olhos, em cada parte Não só na parte animal da criação Cada animal, cada pássaro Quanta sabedoria, quanta beleza Tem a parte também, a parte vegetal Tem as flores, todas as árvores Quanta, fora a beleza Tem toda a sabedoria nisso também De cura Como é usado para vários tipos de alimentação E como isso traz para o renovamento do ar E tem muita, muita sabedoria Em cada parte da criação Na parte mineral Também tem as pedras A força que tem cada pedra Cada tipo de pedra Cada cor da criação Como ela influencia na criação Esse tema, inclusive, eu escrevi No livro sobre a influência das cores O poder das pedras Eu trago com mais detalhes E quando a gente vai reconhecendo E conhecendo cada vez mais Cada parte da criação A gente vai reconhecendo a grandeza de Hashem E louvando mais e mais A grandeza de Hashem Pela criação que ele fez Isso ainda mais quando a gente começa a estudar Sobre o ar Como o ar nos traz vida E como ele pode ser um transmissor E a água E não existe nenhuma parte da criação Que está vazia da sabedoria de Hashem Ele preenche toda a criação Com muita sabedoria Isso Isso na verdade Eu queria trazer esse ponto Porque na verdade Toda a criação Toda essa natureza É uma expressão de Hashem É como se tivesse um livro de Torá aberto E a gente está na nossa frente Um livro de Torá aberto Com sabedoria de Hashem Que isso inclui o mundo inteiro Mas quantas pessoas Sabem ler nesse livro da Torá Que está aberto diante de nós Está tudo já escrito Toda a sabedoria Por isso A gente pode estudar a Torá De duas maneiras Antes de ser entregue a Torá Através da própria sabedoria Que está implícita da natureza Da sabedoria suprema Os próprios antepassados Chegaram no entendimento Da conduta divina do mundo Na vontade de Hashem no mundo Está tudo escrito Nos nossos olhos A gente simplesmente Tem que aprender a ler Hoje em dia Que já foi revelada a Torá A gente pode estudar pela Torá Os conceitos E depois Depois desenvolver Analisando a natureza Esse conceito Eu escrevi também nesse livro Do A influência das cores O poder das pedras Eu escrevo A maneira de como você pode Potencializar mais O entendimento da Torá Através da própria natureza Quando você olha Uma vista bonita O azul do céu O amarelo do sol Entrando em contato Com o verde das árvores E com o marrom dos galhos E da terra Isso tudo expressa Sabedoria divina A gente está num mundo Onde Deus se oculta Como a de Eu citei em outra Em outra oportunidade Que falamos sobre o tema Da mãe natureza Como Deus se oculta E as pessoas que são superficiais Muitas vezes Ao invés de chegar Na própria origem Disso tudo Que seria divina A proximidade com Hashem Elas param no meio do caminho E elas começam a se relacionar com isso E começam a cultuar E começam a chamar isso De natureza É natural É normal E não precisa se comprometer Com nada e com ninguém Vamos viver como os animais Vamos ser naturalistas Temos que entender Que isso tudo tem um objetivo Deus está abrindo o livro de Torá dele Diante de nós E falando Olha Aprendam Cresçam Se aprimorem Vocês vão usar disso Vocês vão entrar em harmonia comigo Com o próprio Criador Que isso é um Um prazer Que não tem como explicar A pessoa que vive E olha uma vista Ela pode ver simplesmente Uma vista bonita E tirar uma foto Ela pode ver A Torá A vontade de Hashem Ela pode se conectar Ela pode entrar em harmonia Com o Criador Isso vai dar para ela Um prazer Que ela vai respirar a luz Só para quem vive isso Vai entender o que eu quero falar Tudo de bom